Ai ai moleque, tá tirando meu felter novo bolado, eita caraca, empoderada hein moça Ah, 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 ah não, ah socorro, sou machista, que que cê tá fazendo? Ah, eu sou machista não moça, que isso, eu sou Sonic, eu sou legal tá, eu corro, olha Em busca dos meus anéis, é o que? Tem um cara tirando em mim ali ó, tem um cara tirando em você dona, calma aí que eu vou Lá encher ele de bolacha, ei seu machista, toma machista, toma, morte aos machos, toma, toma Toma, 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 macho escroto, ah, hashtag, meu herói, hashtag mundo perfeito Mundo feminista, é isso, ah, tem mais? Não, cadê, 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 tá aqui ó, toma, toma, marginal, seu chato, seu bolado Toma, toma Basa daqui, deixa eu tacar, deixa eu tacar um negocinho nele aqui Ah, virou farão Olha o cara, como é que ele ficou Galera, se vocês gostam desses vídeos do Sonic aqui no GTA V, deixa seu like, inscreva-se De vídeo pra mim gravar aqui, beleza? Então é isso, vamos continuar aqui essa saga Caraca, ah, moça, qual é seu nome? Tem mais um marginal ali, calma aí Pronto, eita, eu errei Calma aí, a gente tem que eliminar esses carros, tá difícil demais Calma aí Eita, eu sou o Sonic Ah, então moça, qual é o seu nome? Meu nome é Estel Estel Toda sozinha, bonitinha Estel o quê? Est Estelar Estelar? Que nome estranho, eu nunca conheci ninguém com nome chamado Estelar É um pouco diferente Mas eu achei bem maneiro, é bem interessante esse nome E você veio de onde? É de outro planeta? Das galáxias Sim, vim das estrelas Que legal, dona Estelar E quantos anos você tem? Eu tenho 130 WTF Então tu é igual minha avó A Crelsa Ela também tem 130 Eu ainda sou muito nova Do meu mundo Ah, tá, tá Oi, Estelar Oi É, é o seguinte Você é uma moça um tanto quanto bonita e atraente para o Sonic E, calma aí Mas a Estelar não é aquela heroína no Clube dos Titãs? Você é só, hein? Você conhece? Claro Minha soma, isso é imprescindível Eu sou um grande fã Ah, e você é bem gatíssima Toca a Estelar Que cara Estelar Oi Estelar É, é Por que que a senhora não tá com o cabelo rosa? Impostora Como assim? Isso é impostora? Eu vou vazar daqui Socorro Não vai vazar? Não vai vazar nada Eu não vou deixar meu carro aqui Eu vou atrás dela Estelar Ah, que que eu encontrei? Que ele? Como é que ele guarda? Não, senhor guarda Ela é maluca, senhor guarda Seu inútil Desculpa, senhora Mas a política da empresa não O cara não tinha segurança Ué Então como é que tu é o segurança? Olha só O que que eu vou fazer com ele? Me mereceu Depois dessa Ó Estelar Entra aqui no carro Vem Eu já ouvi falar de um tal Ouriço É isso mesmo? Entra aqui Azul É Tem um tal O que é que você era? Do mal? Eu não sou do mal Eu sou do bem O que aconteceu ali agora? Como assim? Ali é onde? Segurança Ah, eu só quis matar ele Porque ele não era segurança Ele era um bosta Horrível Que não Fez nada com você Pois é E era só onde eu sou No aeroporto Eu trouxe pra cá Pra mim te conhecer melhor E pra ninguém ficar Nenhuma chita Te encher o saco Ô O seu carro é muito da hora Olha isso aqui Tem até televisão Três Ai Muitorzinho Sai Ele tá todo escamifado E a gente é muito ruim De mira Pelo visto Hum, bondina Eu sou o Sonic Vai querer apostar Corrida comigo? Hum, corrida? É comigo também Eu tenho super poderes Ah, tá 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 Pra falar a verdade No momento Eu estou Aconteceu um desastre Uma coisa ruim Que Você sabe Meu cabelo tá de outra cor É porque é alguém Com meus poderes Tá de sacanagem Eu não quero os meus poderes Estelar Ah É isso aí que eu queria saber Como é que faz Pra montar os seus poderes Ah, caraca Quem roubou os seus poderes? Qual é o nome do cara? Fala pra mim Que a gente vai Daqui atrás dele Crew Crew Uhum Quem é esse cara? É um cara do meu planeta Ué Já sei Vamos pegar o jato E vamos parar pro seu planeta Igual, tipo assim Uma nave espacial Tem alguma por aqui No seu planeta? Deixa eu ver se tem Calma aí Vê, Estelar Eu escolhi o avião Aqui pra gente Entra aí Vambora Entra aí Beleza Eu acho que aqui Dá pra gente ir pro espaço A gente conseguir Vambora, vambora Ai, que da hora Acredito que alguém Ia fazer isso por mim Estelar Eu me esforço por você É muito amor envolvido Que lindo Beleza Beleza Conseguimos Ok, agora eu tenho que Ativar o outro E você sabe Que ela tá muito bem Que da hora Calma aí Calma aí Calma aí Que agora eu tenho que Botar isso aqui Eu tenho que botar isso aqui também Bora Uhul Parece que vai dar certo Será que vai dar certo Parece que vai Tá descendo Calma aí Tem que virar aqui Ok Meu Deus do céu Meu Deus do céu Estacionar em cima Do prédio mais alto Da cidade Socorro Socorro Calma aí Calma aí Eu sou zica No volante Olha o pote Olha o pote Passar por baixo Minha filha Tá atirando Uhul Ah, mulher Que herói Ah, mulher Que eu sabia Que eu era um herói Ah, caraca Que maneiro Beleza Acho que eu tô me apaixonando Vou pousar lá em cima Calma aí Calma aí Tem que pousar ali Em cima Naquele prédio ali Tá vendo Nossa, ele é muito fino Ferrou Ferrou, Estela Ferrou Não Não Eu não quero morrer hoje Não Ah Calma aí Que eu passei direto Vou tentar de novo Calma aí Calma aí Calma aí Eu acho que o esquema O esquema é a gente De baixo pra cima Estelar Eu acho Ai, que medo Que medo Que medo Calma, calma Calma Calma, calma Que a gente tem que subir aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô dando a volta Vai funcionar agora Nossa Agora vai Agora vai Agora vai É as torres gêmeas São as torres gêmeas Não, não, não Não são elas não Meu Deus Meu Deus Eu sou uma sorrência gêmea Não, não, não Calma aí Calma aí Calma aí Ah 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 Vou cair Não Ah 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 Eu tentei Estelar Eu tentei Cada bem que a gente caiu em um lugar que não Não machucou Cadê ela Cadê ela Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah Eu achei que ela estava aqui embaixo Estelar Não Ah, pulou de paraquedas Esperta Carrega o paraquedas Esperta sempre Caraca, Estelar Que noiteira Olha o caos que aconteceu aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caramba, caramba Olha que louco Não sabia que tinha um palco nessa praça Nem nada Essas mulheres nem sentiam nada que caiu Um avião caiu na É, as pessoas continuam agindo normalmente Estão muito loucas Olha só Estou aqui no lugar do avião Olha que louco, mano Estelar Estelar correu agora Você me acha bonitinho? Ai, com esses cabelos azuis lindos gatos Olha Quero amarar comigo, Estelar Ah, depois desse pouso Estou tão assim Foi esse pouso suave Né Pouso suave É Eu aceito Yuppie Estamos namorando Ai, com o droga Cara, volta aqui Estelar É possível, como vai estar Vamos atrás do seu cabelo rosa Partiu Partiu Música Todo de salão Música 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 E aí